Fala galera, saudações tricolores, Salto Leão chegando com as últimas notícias do Tricolor de Aço. O Fortaleza Esporte Clube anunciou a contratação da zagueira Kesslin Belinato, ex-portuguesa, para o time de futebol feminino. A atleta chega como reforço para a temporada 2022. As leões disputam o Campeonato Brasileiro A2 e o Campeonato Cearense. Kesslin chega ao Tricolor de Aço com a missão de reforçar o setor defensivo leonino, que neste ano vai em busca do tão sonhado acesso à elite do futebol nacional. Com passagens por Juventus de São Paulo, Osasco, Aldax e Portuguesa, a jovem zagueira possui bastante experiência. Natural de Castilho, a atleta de 22 anos espera contribuir dentro de campo e aproveitar a oportunidade de defender o Tricolor de Aço. As leões estreiam no Campeonato Brasileiro A2 neste sábado, dia 11, diante da equipe do UDA de Alagoas, no CT Ribamabizerra, às 15h. Kesslin Camila Belinato da Silva, atleta de 22 anos, zagueira natural de Castilho, São Paulo. Com passagens pelo Juventus, Osasco, Aldax e Portuguesa, é a mais nova profissional do Tricolor. Seguem no departamento médico da equipe profissional do Rei Leão do Brasil, Marcelo Benevenuto, Tinga, Matheus Vargas e Depietre. Não enfrentam a equipe do Atlético Paranaense. Galera Tricolor, se inscreve no canal Salto Leão e vem com a gente viver o dia a dia do Fortaleza Esporte Clube. Saudações Tricolores e Salto Leão! Saudações Tricolores e Salto Leão!